Primeiro que eu não sei Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai testar esse Xbox aí que a gente achou no lixo Vou estar colocando um vídeozinho daí De quando a gente achou Xbox que a gente achou no lixo Visualmente ele está bem bonito Está bem daorinho Então a gente vai testar aí Ele achou um esquema na internet Esse esqueminha aqui Vou mostrar pra vocês Esse esqueminha aqui, a gente vai se basear nele Lembrou que a gente não tem a ponteira da fonte E vamos ver se vai dar certo Ele está preparando ali já os fios Fontezinha ATX de PC Está aqui Está preparando ali os fios Deixa eu tirar daqui para não tomar choque Está ligado Aí está preparando os fios ali Conectando ali atrás E assim que estiver tudo conectado Eu volto aí com vocês Show Aí galera Dá um ligue no que a gente achou aqui agora no lixo Um 360 360 Você é louco Depois nós vamos testar ele Para ver se está funcionando Aí galera Chegamos aqui em casa já com Xbox Nós achamos aí Ele só está bem sujo Bem sujo Não vai ter como testar aqui Não tem a fonte É assim Mas então galera O problema é se ela está suja mesmo por enquanto Não vai ter como testar Para ver qual é o outro problema E também galera Tem isso aqui Aqui está quebrado Mas a gente nem sabe se afetou ou não Porque Como eu disse Só vai ter como testar agora A gente tem que arrumar a fonte Para ver se está dando sinal Para saber Mas está aí Mais um videogame Achado Bem da hora Então está aí Quando a gente arruma a fonte A gente faz vídeo aí testando Não vocês sabem A gente está arrumando aquele problema Que a gente achou também E agora nós deixamos Um Xbox Beleza? Não tem mais tempo a testar Só falta mesmo Aí galera A luzinha acendeu Então ele está funcionando A gente tem que saber Só se está dando imagem Mas funcionando ele está A luzinha acendeu Só está aí A luzinha acesa Agora eu tenho que saber Se está funcionando Se está funcionando Se está passando imagem Beleza? Já temos um sinal bom A luzinha acesa Agora é só fazer o teste Está passando imagem Como é que eu vou fazer o teste Isso aqui lá? E aí está tudo aqui dentro de novo Fazendo as conexões aqui Como vocês viram aí Acendeu a luzinha aqui da frente Já testei a bandeja Está funcionando E veio até esse jogo aqui dentro Ó Nótico que não veio na capinha Veio só o jogo Mas a gente colocando Essa capinha aqui Ó Mostra para vocês Esse jogo aqui ó FIFA 14 Quando eu abri a bandeja ali Eu virei ele dentro Aí vou esperar terminar aqui As conexões Para a gente conectar o HDMI Na TV E testar ver se eu passar a imagem Beleza? Vamos lá galera Tudo conectado aqui ó Porra Esperar acender a luzinha Vamos Xbox Diga Fumaçou 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 Aí galera Depois daquela parte lá Que ele fumaçou Ele só fica piscando E olha Deixa eu ver se você consegue Estar o barulho Ele faz barulho ali dentro Porque ele quer Ejetar a bandeja Mas não sai Travou a bandeja Aí ele só fica piscando O joguinho que a gente Que vem dele tá aqui ó Depois da fumaçada Que deu Só fica assim ó Fumaçou galera Aqui pra trás Fumaçou por aqui assim ó A gente tá desconfiando Que é aqui na entrada Foi depois que colocou A academia que ele fumaçou Beleza? A gente vai ver O que a gente faz aqui ó Tá até com um cheirão Chamado aqui Mas A gente tá dando Sinal de vida Só a bandeja Que tá enterrada Bom galera Tá aí ó Que esse box tá ligado aí ó Continua piscando Mas olha só Deu a imagem Legalzinho Só que agora A bandeja travou Ele continua piscando A gente tirou até a frente A frente tá até aqui ó A frentezinha dele Mas olha Com a fonte ATX Deu a imagem direitinho Xbox funcionando Que a gente está achando Lixo aí ó Só que agora A gente vai ter que Botar essa frente aí Porque quando a gente Coloca a frente O botão fica pressionado ali Vai ter que ver Um jeito certinho De colocar Pra não ficar pressionado Mas ó Tá funcionando perfeitamente O governo A gente vai ter que Comprar só A carcaça Pra trocar Olha lá Colocou a frente E desligou Tá vendo Tá bom Porque aqui fica pressionado Mas tá funcionando Então Tá aí o vídeo aí De teste do nosso Xbox Espero que vocês tenham gostado Por uma Doideira que aconteceu aí Fumaçou Um monte de coisa Mas Funcionou Tá funcionando ainda Só a gente dar uma Reparando a carcaça E é isso